Só uma coisa O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não fiz Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não fiz Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me devora É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri É o brilho do olhar que eu não sofri